Carlos Augusto Vasconcelos ocupará a cadeira de número 8 que tem como patrono Joaquim Bento Cavalcante Dato do nascimento 2 de setembro de 1960 Local do nascimento Calcaia, Ceará Casado Tem como genitor o Héctor Augusto Monteiro Como genitora Maria Geraldina Vasconcelos Monteiro Pertence à Associação Cearense de Jornalistas do Interior Conselheiro Tributário do Município de Calcaia Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará Delegado do Conselho Regional de Contabilidade de Calcaia Corretor de Imóveis Radialista da Rádio Metropolitana de Fortaleza É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale Bajaraú E bacharel em Direito pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza Esse é Carlos Augusto Vasconcelos Segundo o acadêmico a tomar posse É Haroldo Jorge de Carvalho Pontes Que ocupará a cadeira deixada por seu genitor Antônio Mota Pontes Cadeira de Número 25 Que tem como patrono José de Pontes Filho Nasceu no dia 22 de outubro de 1959 Graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará Concurso concluído em 1982 Tem especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo E Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo concluída em 1991 Tem especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Universidade Federal do Ceará Foi técnico de Assuntos Educacionais no Projeto Diagnóstico de Necessidades do Desenvolvimento e Recursos Humanos das Áreas Técnico-Administrativas da Universidade Federal do Ceará Departamento de Departamento de Pessoal da UFC Departamento de whereas Departamento derolle Departamento do Dessa Departamento do Espílio Médio Médio da UMA Imbro, São Paulo, de 90 a 92. Psicólogo do Ambulatório de Saúde Mental de Itabuão da Serra, São Paulo, em 1993. E destacamos também, exerceu a função de coordenador do Fórum de Conselhos de Saúde do Ceará nos anos de 2012 e 2013. Participou do Partido de CIPA-SUS no Ceará no período de 2012 a 2013. Secretário-Geral do Conselho Estadual de Saúde no ano de 2013. Acessor Técnico do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS. Representante do CONAS no Conselho Nacional de Saúde. Representante do CONAS nas Comissões Intersetoriais de Recursos Humanos. Educação Permanente para o Controle Social e Saúde indígena do Conselho Nacional de Saúde. Secretário-Geral da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Esse é Haroldo Jorge de Cavalho Pontes, ocupante da cadeira de número 25. Terceiro ocupante, Pedro Sampaio, que ocupará a cadeira de número 36, que tem como patrono Romeu de Castro Menezes. Natural de Calcaia, no distrito de Catuana, tem como filhos Adalberto Suáes Sampaio e Isaura Forte Sampaio. É radialista, poeta, escritor, cordelista, compositor e autor de quatro livros. Esse é Pedro Sampaio, que ocupa a cadeira de número 36. O próximo a integrar a Academia de Letras e Artes de Calcaia é Rodolfo Forte, que ocupará a cadeira de número 34, que tem como patrones Coralha Gonzaga Salles. Álvaro Rodolfo Forte Martins, comunicador, músico, gestor público e político na concepção mais positiva da palavra. S.A.S. de Fortaleza, tendo coração e ascendência calcaíns. Formado em letras, pedagogia e música, superior escola de acordeon, Pietro Deiro, especialista em psicopedagogia e mestrando em educação, tornou-se pela vivência acadêmica e, principalmente, com o povo, um lutador pela cultura e seus verdadeiros designios. Na política, ocupou cargos em Fortaleza, na gestão do saudoso Jurací Magalhães e Barros Pinho na Fusete, como assessor especial. Em Guaiúva, foi secretário de Cultura. Em Aquiraz, foi chefe de gabinete e é o secretário de Cultura e Turismo. Implantou alguns dos mais famosos festivais do Brasil, tais como Festival de Música do Vale do Salgado em Có, governo do Lúcio Alcântara. Festival de Música de Ibiapaba, no governo de Lúcio Alcântara e Cid Gomes. Enquanto artista, dividiu palco com Cibuca, Dominguinhos, Oswaldinho, Elvan Amário, Marinês, Flávio José e tantos inúmeros nomes, com Paulo Moura, Nonato Luiz, Manassés, Adelson Viana, Quinteto Violado, Núbia Lafayette, Valdique Soliano, Cláudia Barroso e muitos outros. Levou a sanfona ao Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, também como ao Teatro José de Alencar e ao Teatro Municipal de São Paulo, enquanto concertista, dentre outros ilustres palcos. Apresenta o programa Sanfonas do Brasil na TVC, líder de audiência na TV Cearense, tem realizado, junto ao governador Cid Gomes, o maior concurso de sanfonas do Brasil e com a maior premiação da história. Firma-se como um agregador e revelador de talentos e defensor da essência da cultura cearense para o Brasil. Esse é Álvaro Rodolfo Forks Marquins, que ocupará a cadeira de número 34. Pediria que todos, por favor, se voltassem agora para a mesa, estendessem o braço direito, que vocês possam repetir juntamente comigo o juramento de posse. Prometo respeitar, fazer respeitar os estatutos, o regimento interno e as decisões da Academia de Letras e Artes de Calcaia, e pugnar pelo seu agradecimento. Prometo frequentar com assiduidade as sessões e concorrer para o seu prestígio, colaborando nas suas atividades. Prometo cultivar o sentimento de fraternidade, lealdade e ética para com os meus pais. Esse é o juramento dos novos acadêmicos da Academia de Letras e Artes de Calcaia. Convido a presidente da LAC, professora Iá Guerra, a proceder à entrega do pelerim e do colar acadêmico aos novos integrantes dessa Academia. Eu convido ao acadêmico Carlos Alonso de Márcio Conselhos, a virar a mulher e a menina, na entidade, para receber os atendimentos. Eu gostaria de convidar também a madrinha de Carlos, participante do presente. Eu gostaria de convidar também a madrinha de Carlos Alonso de Márcio Conselhos, e a Guide게요. Certo. . .